A pele pra pele, maluco, ela é que te dá um toque Ela é que te impele para o ato antes que tu te sufoque A pele pra pele, maluco, ela é que te dá um toque Ela é que te impele para o ato antes que tu te sufoque Ela é que dispensa o papo, ela é que te faz profundo Ela é que tu roça o mundo que se tatua e a tua entranha Ela por você apanha, ela guarda o seu afeto Ela é o seu melhor projeto Nunca vai ser uma estranha A pele pra pele, maluco, ela é que te dá um toque Ela é que te impele para o ato antes que tu te sufoque A pele pra pele, maluco, ela é que te dá um toque Ela é que te impele para o ato antes que tu te sufoque Ela é que repensa o fato Sem ficar se remoendo Ela é que acaba vendo pelos pobres o que ninguém ficou sabendo Ela não quer ser fronteira Ela não quer ser fronteira Ela é que te permite Ser uma pessoa inteira Ela é que te permite